Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati, nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o enfesamento do milho lá na região de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. Por lá foi realizado um estudo para verificar a incidência do enfesamento do milho nessa safra lá na região e para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse estudo, entender esse cenário do enfesamento, da presença das cigarrinhas por lá, a gente recebe aqui o Anderson Lemisca, ele que é fiscal agropecuário da DAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ele já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo Anderson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, a DAPAR agradece a participação para falar desse tema importante aí da cultura do milho. Anderson, começa explicando para a gente como é que surgiu a motivação para vocês realizarem esse estudo, foi uma percepção mesmo do avanço do caso dessas doenças aí na região? Exatamente, aqui na nossa região oeste paranaense, a gente tem uma cultura do milho extremamente importante, né? Na safra 18-19 foram 455 mil hectares, né? 23% do milho do Paraná está aqui na nossa região e esse milho ele tem uma importância muito grande para a agropecuária, né? Aqui 52% do rebanho suíno fica alojado aqui, 19% das aves, a bacia leiteira é expressiva também, né? E a piscicultura está em grande avanço aqui. Então, em 2019 começaram os primeiros problemas que se alimentaram do milho, até assim com calda desconhecida, os responsáveis técnicos ladrônomos não tinham ainda a percepção do que seria aquilo. Neste mesmo ano, a Embrapa Milho e Sorbo, os pesquisadores estiverem aqui na nossa região e detectaram a presença dos enfesamentos, né? E da cigarrinha do milho. A partir daquele ano pra cá é que nós começamos a trabalhar um pouquinho mais em cima disso. No entanto, o ano passado, 2020, foi o ano que nós esperávamos avançar no estudo do problema, mas com a pandemia e a própria seca que atingiu a nossa região aqui, não foi possível avançar muito. E nesse ano de 2020 e 2021 é que a gente iniciou os trabalhos de forma mais intensiva da cultura do milho. E aí, Anderson, explica agora pra gente como é que foi esse estudo que vocês realizaram, o que vocês analisaram, que tipo de dados vocês coletaram por aí? Então, a gente percebeu o seguinte, que várias instituições, empresas e cooperativas estavam fazendo estudos em cima dos enfesamentos. A da Quagra aqui também, nós estávamos trabalhando no monitoramento, coleta das folhas com sintomas e caminhando para o nosso laboratório. E foi a gente que teve essa ideia de avançar um pouco mais nos estudos, que foi que a gente criou um grupo de trabalho formado por cooperativa, agricultor, sindicato rural, a própria agência de defesa, a pesquisa pública, privada, tiramos o apoio da Embrapa Milho e Sorbo e reunimos todas essas ações pra gente filtrar um pouquinho mais os resultados da água do milho. Então, com o Milho Safra, a gente conseguiu montar um experimento que foi realizado nas instalações da cooperativa agroindustrial Copagril. Lá, a gente cultivou 23 híbridos de milho, um dos principais híbridos que são cultivados na nossa região, e dali a gente começou a fazer alguns trabalhos. O nosso objetivo principal desse trabalho foi verificar a incidência dos enfesamentos, a presença da doença na planta e o efeito que essa incidência traz na produtividade do milho Safra, que é o específico, o primeiro é Safra. Posso já comentar os resultados? Pode lançar sim, Andrés. Ótimo. Então, assim, os resultados que a gente encontrou de incidência, a presença da doença, só antes um pouquinho, a gente fez coleta dessas folhas, né, pra certificar que aquilo que a gente tava vendo era ou não o tratamento. Então, a gente coletou folhas de cada híbrido com sintomas e foi sem sintomas e foi encaminhada pro laboratório do Embrapa Milistorgo. Então, todas as folhas que foram, que não tinham sintomas, elas deram negativo pra presença do citoplasma e espiroplasma, né, ou seja, pelo menos pálido e vermelho. E os resultados foram os seguintes, a incidência variou de sete a oitenta e dois por cento, tá? E a produtividade variou de quinhentas e quarenta sacos por alquê a duzentos e setenta e sete sacos. Então, praticamente, teve uma... Um material teve praticamente metade da produção do material que teve a máxima produtividade. E esse híbrido, que teve duzentos e setenta e sete sacos por alquê, foi o que teve a maior incidência no enfezamento, que deu oitenta e dois por cento. No entanto, o que nós observamos nesse trabalho foi que dezenove materiais que a gente avaliou, eles produziram acima de quatrocentos sacos por alquê no milho safra, o que é muito bom pra nossa região. Ou seja, nós temos materiais que têm incidência no enfezamento e que não perdem tanta produtividade em relação a outros, né? Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver a imagem, eu posso deixar com vocês, o híbrido 6, ele teve uma alta queda de produtividade em relação ao enfezamento. A gente vai deixar, Anderson, essa imagem aqui embaixo da nossa entrevista pra todo mundo acompanhar também. Então, Anderson, pelo que vocês chegaram à conclusão, pelo que vocês estudaram, a escolha do híbrido correto faz toda a diferença quando a gente se fala em manter a produtividade diante dessa questão do enfezamento. Exatamente. Uma das recomendações da Embrapa é a escolha do material mais tolerante. E esse trabalho nos traz essa percepção de que a maior parte dos materiais, no milho safra, estou falando pra vocês, esses mesmos materiais cultivados no milho safrinha, pode ser que tenham, ou em outra região, em outra condição, em outro tipo de manejo, até por isso que a gente não expôs os nomes comerciais dos híbridos. Porque ele foi feito aqui específico no Marechavã de Rondon, tivemos um tratamento sanitário bem acompanhado, a chuva, a precipitação plurométrica foi muito boa na região, né? Então, assim, esses mesmos materiais, a gente está avaliando ele agora também no milho safrinha, pra ver como que eles vão se comportar, né? O milho safra também, ele tem menor quantidade de cigarrinha, a gente percebe, assim, menor população, porque fica um período ali do ano com menos cigarrinha presente no campo, né? E assim, Guilherme, outras observações que a gente observou, a gente tem muita dúvida em relação ao enfezamento, porque a gente sabe de material que é altamente sensível, que teve local aqui próximo, que teve a produtividade que atingiu no teto. E teve material que também é altamente sensível, que teve, assim, 50% de plantas acamadas, apresentou todos os sintomas típicos do enfezamento, inclusive a gente fez um vídeo em relação a isso, está no site da DAPAR, quem tiver curiosidade de ver essa lavoura que a gente fez, com 50% de acamamento, plantas mal formadas, folhas avermelhadas, amarelas, ela está no site da DAPAR, é só ver lá que está o colete da DAPAR em enfezamento, pode acompanhar lá também. Então tem muita variação ainda, por isso que é importante a gente fazer o monitoramento, Guilherme. A gente andou fazendo aqui na nossa região em três áreas, uma área com baixa infestação de cigarrinha, outra numa área considerada média e numa outra área que eu considero de surto. Na área de baixa presença de cigarrinha, o agricultor até hoje não fez nenhuma aplicação de pesticida, não foi necessário, ele fez o monitoramento e não foi feita a infestida. Nessa área de média infestação, foram feitas 4 a 5 aplicações, não lembro direito, quase 5 aplicações de pesticida. E a gente conseguiu manter a população de cigarrinha baixa. Agora nessa fase, sexta-feira, nós estávamos na área, quase você não via a cigarrinha na área. E na área de surto, que estava desde o começo da semeadura, até a semana passada, quando a gente fez o monitoramento lá, é uma afestação absurda de tanta cigarrinha que tem. Então, assim, é importante o monitoramento na área para o agricultor tomar decisão, para o agrônomo também tomar decisão, no controle químico, principalmente. E aí, Anderson, dentro dessa importância de manter esse monitoramento, vocês vão manter esses estudos para as próximas safras também? Vai ser um monitoramento constante por parte de vocês? Esse monitoramento, a gente percebeu que é de fundamental importância, porque a gente chegava nas lavouras, envia plantas avermelhadas, com todos os sintomas típicos de enfesamento. E se perguntava, tinha ou não tinha cigarrinha nessa área? Então, por isso que a gente fez o monitoramento, está intensificando o monitoramento do milho safra, para a gente entender um pouco mais. Só para você ter uma noção, nesse experimento de média presença de população de cigarrinha, a gente está fazendo mais intensivo. Era monitoramento semanal. Toda semana a gente ia lá. Tem materiais que, durante todo o período de monitoramento, a gente não registrou uma cigarrinha. E parcelas do lado, a gente já encontrava mais cigarrinha em determinado material. Então, será que existe algum híbrido que é menos chamativo, digamos assim, para a cigarrinha? Será que a cigarrinha tem preferência por algum material? Então, a gente também está fazendo por meio desses monitoramentos, né? Sempre também acompanhado com os pesquisadores da Embrapa. A gente está fazendo esse trabalho, inclusive, no mês que vem, no início do mês que vem, os pesquisadores estão vindo para cá para fazer análise de severidade, desses materiais, né? Para a gente ir acompanhando. Mas, assim, o monitoramento é importantíssimo. O agricultor identificar primeiro a cigarrinha. Ela é um inseto muito pequeno, um pouquinho menor que o tamanho de um grande arroz. É branco. É para você isolar, para saber que... Às vezes a gente encontra outra cigarrinha, a cigarrinha da passagem, que está ali no milho. Mas a cigarrinha do milho, ela tem duas pintas pretas na cabeça, que parecem os olhos delas, mas não são. São duas pintas. Então, ela identifica a cigarrinha. E lembrando que é apenas a cigarrinha contaminada que é o grande risco. O grande desafio nosso é saber se ela está ou não contaminada. Por isso que nós não temos um índice de tolerância de cigarrinha na área. A simples presença da cigarrinha já justificaria a aplicação de um excessivo. O que pode ser um grande problema, principalmente nessas áreas, que são grandes áreas de foco, que tem muita cigarrinha durante todo o período. Se a gente considerar esse critério da ausência e da presença da cigarrinha, o agricultor passa o ciclo inteiro do milho fazendo pulverização necessitada. Porque a reinfestação é muito alta nessas áreas. Então, a gente precisa... A gente entende que tem essa dificuldade de saber se a cigarrinha está ou não contaminada. E esse estudo que a gente fez aqui de incidência, ela é muito interessante. Porque às vezes o material vai estar com incidência, com folhas avermelhadas, mas a perda de produtividade, ela não é uma coisa assim tão que a gente poderia suportar em função da dificuldade de se controlar os empresamentos. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse estudo, a importância desse monitoramento nas lavouras de milho. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A recomendação que a gente dá aos empresamentos, eles são um problema antigo no Brasil. Já ocorreu há 20, 30 anos atrás no Brasil Central, e agora aqui no Paraná, na região oeste, nossa, Santa Catarina também te dê relatos, e está tendo muitos problemas. Os pesquisadores falam que isso aí é cíclico. Uma hora dá aqui, outra hora dá em outro lugar. Então, a primeira coisa é o agricultor não entrar em desespero. A gente já está vendo no campo que já estão sendo feitas as utilizações dos materiais mais tolerantes, e isso é uma coisa boa. E sempre buscar a recomendação técnica de um agrônomo, de um bom agrônomo, que te faça a confiança desse quando vai se controlar, ou não vai se controlar. E existem várias outras medidas, desde a eliminação do milho voluntário, que é tido como um importante, aquele milho guacho que fica lá, ele reproduz no cigarrinho, e outras demais medidas que ele tem que entrar em contato com o produtor da economia para passar de forma bem detalhada. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse, o Anderson Lemisca, ele que é fiscal agropecuário da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, começou com a gente para explicar um pouquinho um estudo desenvolvido lá na região de Marechal, Cândido Rondô, no oeste do Paraná, sobre a incidência do enfresamento do milho que é causado pelas cigarrinhas. Bom, eu estou explicando que é um estudo desenvolvido, primeiramente, no milho safra, também está avançando agora para a safrinha, que está se desenvolvendo nesse momento lá no estado. E aí é um estudo controlado com 23 híbridos de milho, os principais híbridos cultivados lá na região, para identificar a incidência do enfresamento em cada uma delas. As produtividades, assim como as incidências, variaram bastante dentro desse estudo na safra verão 2021, o Anderson destacando a incidência de enfresamento variando de 7% até 82% e também a produtividade variando bastante desde 540 sacas por alqueire até 277 sacas por alqueire. Justamente esse híbrido que teve a menor produtividade foi o que foi encontrado a maior incidência do enfresamento. Então, a partir de agora, os estudos vão seguir avançando para entender cada vez mais como se comporta essa doença, que tipo de híbridos são mais resistentes, quais são mais suscetíveis. E esse estudo deve seguir para munir cada vez mais o produtor de informação para ajudar no controle dessa situação. Entre as atividades que o produtor pode fazer para se precaver, a escolha do híbrido, com certeza, é uma das mais importantes. É preciso escolher híbridos resistentes que ajudem a manutenção dessa lavoura sem surgimento desse problema. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Também aproveite para interagir com a gente, mandar sua pergunta, o seu comentário, que a gente lê ao vivo aqui para você, como fez o Ronaldo Dorval, mandando bom dia aqui para a gente. Também o Kira mandando que toda a equipe tenha uma ótima semana. Também é o nosso desejo para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu fico por aqui, mas você continue ligado que a nossa programação segue por aqui.